Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia, obrigado pela sua companhia. Olha, muitas vezes nós temos situações na nossa vida em que a gente se fere, se machuca, em que a gente cai, momentos na nossa vida em que nós passamos por dificuldade, adversidade por uma única razão, porque nos falta sabedoria, nos falta inteligência para tomar as decisões certas. Você concorda comigo? É sobre isso que nós vamos falar nessa palavra. Mas antes, deixa eu te agradecer. Muito obrigado, porque muitas são as pessoas que estão espalhando a palavra de hoje através do compartilhamento nas redes sociais, no WhatsApp e no Facebook. Muito obrigado. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre você e sobre a sua família. E você que está me ouvindo e que ainda não faz isso, faça agora, por favor, compartilha o link dessa palavra nos grupos de WhatsApp e no Facebook e você vai estar ajudando a espalhar a palavra de Deus, tá bom? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva agora, ativa o sininho aí para receber as notificações e deixa um comentário. Escreve um comentário ao final do vídeo. Já dá o seu like agora, aperta no joinha aí. Que Deus te abençoe. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13. Está escrito assim, Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita repreensão. Essas são as palavras de alguém que sabe o que está falando. As palavras de Eclesiastes, segundo os estudiosos, vêm do sábio Salomão. E não é qualquer sábio. É o homem que, segundo a palavra de Deus, foi o homem mais sábio que já existiu. Porque Deus o fez sábio. Porque Deus atribuiu a ele uma sabedoria inigualável. E ao final da vida, a tendência daquele que é sábio é adquirir ainda mais sabedoria. Porque daí ele tem a sabedoria que vem do coração da mente, a sabedoria que lhe foi dada, e ele pode juntá-la com a sabedoria da experiência de vida. E aqui, este sábio está dizendo, melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita repreensão. Você já percebeu que os mais novos, os mais jovens, ao longo de toda a história, nunca tiveram esse título de sabedoria? Ao longo de toda a história, aliás, se você quer observar o quanto os jovens eram desprezados, Basta você olhar a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Não só naquela carta, mas principalmente nela é mais fácil você encontrar recomendações do apóstolo Paulo, onde ele diz, ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque o jovem era desprezado. O jovem, ele estava sempre em segundo plano, especialmente nessa cultura, onde os anciãos é que tinham o poder de decisão, é que tinham a palavra, é que realmente tinham aos olhos de todo o povo mais valor, mais capacidade para poder ajudar a nação a tomar os seus rumos. Então, o jovem nunca foi tido aqui como alguém de sabedoria, alguém com muita responsabilidade. Pelo contrário, os jovens eram desprezados. Mas o sábio Salomão vem dizer que melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo. E o que é que ele quer dizer com isso? Uma coisa muito simples. Que é possível passar pela vida, viver a sua juventude, chegar à fase adulta e chegar a velhice sem, contudo, experimentar a sabedoria. É possível alguém nascer, crescer e chegar à fase adulta e a fase idosa sem, contudo, adquirir sabedoria. E isso é muito fácil de acontecer. É só você deixar a vida te levar. É só você deixar de procurar a Deus, deixar de procurar a palavra de Deus, que você se torna uma pessoa sem sabedoria. Sem a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria provém de Deus. É o que a palavra dele nos diz. Agora, por que é que é importante você ter sabedoria na sua vida? Por que é que é importante você, ainda que não tenha posses, não tenha recursos, você ter inteligência e sabedoria? Porque para tudo na nossa vida, para que a gente não se fira muito, para que a gente não se machuque, para que a gente não sofra tantas frustrações, desilusões, a gente precisa ter sabedoria. Quantas são as pessoas que me ouvem agora, nesse exato momento, que se fizer uma reflexão vai perceber que muita da dor que você está sentindo agora, só está sentindo porque escolheu errado. Porque não teve sabedoria para tomar as decisões certas, não é? E eu digo isso não querendo parecer melhor do que ninguém, porque eu experimentei isso. Eu passei por terríveis momentos na minha vida. Eu perdi uma grande fatia da minha vida, vivendo na dor, na adversidade, na crise. Por quê? Por falta de sabedoria para tomar decisões. Agora, a boa notícia é que a sabedoria não é algo inatingível. Não é algo que está longe do alcance daquele que a quer. Porque a palavra de Deus diz, em Tiago capítulo 1, verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Faz uma análise da sua vida agora, rapidinho. Deixa passar um flash, um trailer do filme da sua vida na sua mente agora. E olha, faz um resumo da sua vida. Você chegou à conclusão de que passou por maus bocados por falta de sabedoria? Você percebe que sofreu, em alguns momentos, por falta de sabedoria? Você percebe que está difícil tomar decisões na sua vida por falta de sabedoria? Então, peça a Deus e Ele vai te dar sabedoria. E sabe como é que a gente pode fazer isso? Por meio da oração. Não precisa ser uma oração muito elaborada, não. Porque Deus quer te dar sabedoria. Porque Deus é um Pai que te ama e quer que você possa experimentar a vida com muito mais sabor, com muito mais alegria. Não seja como aquele rei idoso e tolo que não mais aceita repreensão. Aceite o conselho da palavra de Deus e peça sabedoria a Ele agora. Vamos lá? Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia. Nós te louvamos pela alegria de podermos achegar a Ti por meio da oração. Nós louvamos ao Teu nome, Senhor. E Te agradecemos porque um dia o Senhor enviou a Jesus Cristo, o Teu Filho, unigênito, para que Ele desce a vida por nós, para que Ele derramasse na cruz o Seu sangue precioso e inocente, e nos comprasse para o Senhor como um povo de propriedade exclusiva Tua, meu Deus. Jesus Cristo, muito obrigado porque o Senhor nos resgatou da maldição da lei e do pecado. Muito obrigado porque o Senhor nos ofereceu livre acesso ao trono de Deus por meio do Teu sacrifício e do Teu sangue. Obrigado, meu querido Jesus, porque agora nós podemos falar com Deus a partir do Teu sacrifício. E falando com Deus, nós dizemos, Senhor, dá-nos sabedoria. Senhor, nós precisamos da Tua divina sabedoria, porque nós não queremos mais viver sofrendo, chorando, errando nas escolhas, atraindo coisas horríveis para nós, atraindo desunião, angústia, depressão. Nós não queremos errar nas escolhas e assim sofrer demasiadamente. Por isso precisamos da sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes. Então, Senhor, dá-nos sabedoria para que nós possamos viver de uma forma mais agradável, mais confortável e assim Te louvar, Te agradecer. Senhor, estenda a Sua mão sobre o nosso lar, o nosso trabalho, ou abra portas de emprego para aqueles que não têm. abençoa a vida de cada pessoa agora. Se tem alguém com dor que seja tocado e curado pelo poder do nome de Jesus, se tem alguém entrando numa crise depressiva, antes disso, que ela já possa receber o ânimo do Senhor, o vigor do Senhor, e que nenhuma enfermidade te jogue para a cama, que nenhuma enfermidade tire o sabor da Sua vida. Meu Deus, eu Te louvo e Te agradeço por mais essa oportunidade de orar com os meus irmãos e irmãs. Amém. Por favor, dá um like aí no vídeo, deixa o seu comentário agora, e compartilhe o link desse vídeo com muitas e muitas e muitas pessoas, e que Deus te recompense. Amém.